A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve está satisfeita com os números do turismo em agosto. Diz que há um aumento da receita e das dormidas, apesar de esperar tantos turistas como no ano passado. Há dois anos as críticas que recebíamos e às quais tínhamos que responder eram exatamente o contrário. Não tenho lugar para pôr a toalha, não tenho lugar para estacionar o carro. Hoje tenho. E isso pode querer dizer que há menos pessoas. Não sei se são portugueses só, mas que há menos pessoas. Na hotelaria não se nota, o que quer dizer que essas pessoas ficam em casas particulares, ficam em alugueres de paralelo, o que quer que seja. Agora, eu também sei que quem tem cá uma casa, vem nesta altura do ano e traz a família e os amigos e as casas estão completamente cheias. Há indicadores que dizem isso. O aumento do consumo da cerveja, o aumento de outros tipos de consumos. Portanto, eu reajo que o Algarve reage bem a isso, não é isso que nos incomoda muito. Temos que estar preocupados, mas não queremos só a quantidade, queremos a qualidade e isso está a acontecer na minha opinião. Já a Associação dos Hotéis de Portugal acredita que há uma campanha que tem propagado a existência de destinos mais económicos que o Algarve, que ainda assim não terá afetado o número de estadias. Uma campanha que tem vindo a ser feita desde o início de junho, que há outros destinos mais económicos que o Algarve, que há outros destinos que têm outra oferta maior que o Algarve e não há nada, de facto, a abonar o Algarve, quando o Algarve é uma região ímpar no país e na Europa. E notamos isso porque cada vez a procura é maior por ponto de vista dos nossos clientes não portugueses, digamos assim. O mercado irlandês cresceu e o mercado britânico cresceu. Estamos com o mesmo nível de ocupação e os mesmos números semelhantes. Portanto, há uma percepção de facto que as pessoas têm que há menos gente no Algarve, mas os números não indicam isso. Os números da hoteleria estão semelhantes aos números do ano passado e há mesmo algumas unidades hoteleiras que crescem não a dois dígitos, mas a um dígito. Segundo os dados mensais da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, a taxa de ocupação média por quarto nas unidades hoteleiras foi de 83,6% em julho, um valor apenas de 0,3 pontos percentuais, inferior ao registrado no mesmo mês de 2023.